Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Iniciando aqui mais um vídeo do canal Calcrochê, tá? E o vídeo de hoje vai ser um passo a passo desse chaveirinho de borboleta 3D. Eu resolvi fazer, e aí vim trazer pra vocês aqui, né? Pra quem tiver interesse. Como vocês já estão vendo aqui, né? Eu fiz alguns aqui já, e eu espero muito que vocês gostem. Deixa eu ver se dá pra... A luminosidade de hoje não tá muito boa, gente, porque tá nublado, tá? Aí eu peguei um chaveirinho aqui e coloquei essas duas, que eu não sei o nome dessas bolinhas aqui, mas isso aqui vai de gosto, gente. A gente enfeita do jeito que quer. Pode encher de pérola aqui também, eu que não quis, tá? Encher de pérola e tal. Eu fiz essa. Os materiais que eu vou utilizar, mas vocês podem utilizar o que você tiver em casa. Eu vou utilizar esse fio polipropileno aqui, que eu tenho embalagem aqui pra quem tiver curiosidade. O lote na cor roxa, tá? Cor roxa, tá bom? O lote, 7, 8, 28. Eu vou utilizar ele. Uma tesoura, claro, pra cortar, fazer o remate. Vou utilizar essa agulha 2,5. Eu gosto de utilizar a 2,5, tem gente, vós de 1,75, então vai de gosto, tá? Vou utilizar um isqueiro, claro, pra colar o fio aqui. E eu tenho aqui também essas duas bolinhas que eu comprei pra colocar em biquíni. Eu achei legal colocar no chaveirinho, mas vocês podem colocar pérola, ou o que vocês tiverem aí. Tipo, eu tinha um cordão, né, um colar com algumas bolinhas que eu não utilizava e eu utilizei fazendo outras coisas, né? Tem hora que tem umas pecinhas assim bem bonitinhas e legais que dá pra brincar. E eu tenho esse chaveirinho aqui que eu comprei um pacotinho, né? E vou utilizar também, gente, pra fazer as asas, essa sobrinha de fio aqui amarelo. Tá até meio emboladinho. Eu espero que eu consiga desenrolar ele de acordo com o que eu fui fazendo, tá? Então, esses são as listas de materiais. Então, vamos lá, a gente dá início no vídeo, né? Vamos dar início aqui com o fio polipropileno. E nós vamos fazer o quê? Um anel mágico. Tá, gente? O anel mágico. Vou puxar e... Esse fio é um pouquinho complicado de trabalhar com ele, mas a gente vai pegando o jeito, né? Também é difícil porque eu tô gravando e o olho do anel ao mesmo tempo. Vamos subir três correntinhas, tá, gente? Deixa eu segurar esse fio aqui direitinho. Três correntinhas. Vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Duas correntinhas. Desaparação. Um, dois. Opa, desculpa, gente. Mais um pouquinho de três pontos altos. Deixa eu puxar esse fio aqui, tá, arrumadinho. Duas correntinhas. Um bloquinho aqui de três pontos altos novamente. Bom, gente. Aqui eu tenho três bloquinhos, né? Um, dois, três. Separado por duas correntinhas. Nós vamos precisar dentro desse círculo mágico, oito bloquinhos. Quer dizer, já ia falar nove, perdão. Oito bloquinhos de três pontos altos, tá? Eu vou fazer meus oito bloquinhos. Eu vou fazer minhas duas correntinhas e volto com vocês pra prender o fio aqui na terceira correntinha, tá? Pessoal, eu voltei aqui com o vídeo, né? Já tô com meus oito bloquinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. O que nós vamos fazer? Deixa eu dar uma puxadinha mais ou menos aqui. Eu sei que no final a gente puxa bem direitinha, só pra ficar mais da visualização. Aí, o que que eu vou fazer? Tô no último bloquinho, eu vou laçar o fio e vou aqui na terceira correntinha. Quando eu tenho um, dois, três, e vou fazer um meio ponto alto, tá bom? Tá um pouco dificultoso com essa linha, pra mim, trabalhar com ela o quê? Meio ponto alto. Fez o meio ponto alto. Eu subo uma, duas, três correntinhas e faço aqui dentro. Um. Dois pontos altos. E aqui fica com um grupinho de três pontos altos, né? Faço duas correntinhas. Laço o fio e no mesmo espacinho, vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Uma. Duas. Três. Aí, fiquei com um lequinho, né? Esse fio aqui ficou meio sozinho demais. Fiquei com um lequinho. Eu laço o fio sem nenhuma separação de correntinha, vou pro próximo espacinho. Laço o fio, vou pro próximo. E faço... Três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Uma, duas. Laço o fio, mais três pontos altos aqui dentro. Três. Duas. Três. E formou o outro lequinho, né? Laço o fio e no próximo espacinho, três pontos altos. Uma. Duas. Três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espacinho. Uma. Duas. Três. Laço o fio, no próximo espaço vamos fazer outro lequinho. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espacinho. E mais três pontos altos. Laço o fio no próximo espaço. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espaço. Formando os lequinhos. Em cada espaço, um coloca um lequinho, né? Três pontos altos separados por duas correntinhas. Laçar o fio no próximo espaço. Vamos fazer outro lequinho de três pontos altos. Um. Um, dois. Deixa eu fazer esse ponto melhor aqui, tá? Engajou aqui. Três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Laço o fio no próximo espaço, outro lequinho. Uma. Duas. Três. Duas correntinhas. Laço o fio. Mais três pontos altos. Pra formar o leque, né? E agora aqui já é o último lequinho, né? Laço o fio. E vamos fazer o último lequinho aqui dessa carreira. Dois. Três. Prontos altos. Duas correntinhas. E novamente, três pontos altos. Um. E laço. Não dá pra ver direito. Aqui nós vamos pegar e vamos naquelas três correntinhas que levantamos do início. Na terceira correntinha, nós vamos prender com ponto baixo. Ponto baixo, né? Eu vou no segundo ponto alto e eu vou encaminhar com... Fazer outro ponto baixíssimo. E no terceiro. Eu encaminho o meu ponto baixíssimo até aqui. E corto o meu fio. Aqui eu dou uma puxadinha. E eu pego... A correntinha aqui de trás do próximo ponto. E puxo... Pra trás. Bem puxado, né? E atrás eu ainda... Da um jeito de dar uma escondidinha melhor. Vamos contar um pouco. Não, aqui eu vou colar. Eu... Vou pegar aqui. Tirar o excesso. Pronto. Aqui, gente. Formou isso aqui, você vai pegar e vai... Pegar esse fio aqui do... Do... Círculo mágico e vai puxar. Pode puxar com toda a força. E depois... Você vai pegar e vai cortar esse excesso. Nessa pontinha... Nós vamos queimar. Nossa, tá ventando aqui. Peraí, gente. Eu não quero mais peça. Eu dou uma apertadinha, né? E ele ficou assim, né? Tá assim. Vai ser uma florzinha. Eu vou pegar o meu fio amarelo agora. E vou fazer o seguinte. Num desses lequinhos, qualquer lequinho... Eu vou... Pegar o fio... Da cor da sua preferência, tá? E você vai prender... Dois... E subir três correntinhas. Eu escolhi essa cor porque eu achei que vai ficar bem bonita a nossa borboleta. Três correntinhas. Vou laçar o fio e fazer mais dois pontos altos aqui no mesmo espacinho. Um. E eu já vou escondendo o fio. Aquele pedaço. Ficou totalizando com os três pontos altos de início, três pontos altos, né? Três correntinhas do início, ficou totalizando três pontos altos. Aqui eu vou fazer duas... Três... Quatro correntinhas. Vou vim aqui, pegar essas duas argolinhas do ponto e vou fazer um ponto baixo. Vai fazer um picô. Laçar o fio e aqui dentro desse espaço eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Deixa eu cortar essa de fio aqui. Três. Duas correntinhas. Uma. Duas. E agora nós vamos no seguinte. Tá vendo aqui, nesse lequinho nós fizemos o ponto bicô, né? O lequinho com ponto bicô. Aqui embaixo, nesses três pontos altos que fizemos de início... Você vai pegar lá no ponto alto do meio, tá? Dos três pontos altos que nós iniciamos no círculo mágico, pegar no ponto alto do meio e vai puxar o fio e vai fazer um ponto baixo alongado, tá? Ponto baixo alongado. Vamos subir duas correntinhas. Laçar o fio e dentro desse lequinho vamos fazer três pontos altos. Uma. Dois. Três. Três. Vamos subir. Uma. Duas. Três. Quatro. Pegar as duas argolinhas aqui, as três correntinhas e fazer um ponto baixo. Vamos laçar o fio e fazer aqui no mesmo espaço três pontos altos. Uma. Duas. Três. E vai formando assim. Duas correntinhas. Uma. Duas. Vamos lá naqueles três pontos altos lá do início e vamos no ponto alto do meio e vamos puxar e fazer um ponto baixo alongado. E vamos subir três, duas correntinhas. Ele vai ficando assim, ó, gente. Laçar o fio e no lequinho vamos fazer um lequinho com picô. Igual fizemos aqui, né? Vamos fazer um, dois, três pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pegamos os dois laçadinhos aqui e fazemos um ponto baixo. Laçamos o fio. Três pontos altos. Três pontos altos. Dois. Três. Uma, duas correntinhas. Vamos lá nos três pontos altos. E vamos puxar e fazer um ponto baixo alongado. Uma, duas correntinhas. Laçar o fio e fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E fazer um ponto baixo aqui nas três rolinhas de início. Fazer três pontos altos aqui. Aí, vocês continuam assim até o final. Aí, eu volto com vocês com essa carreira finalizada, tá? Bom, meninas e meninos, voltei aqui, né? Já fiz quase toda. Aí, eu fiz aqui meus... Meu lequinho com ponto bicô. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vou pegar, como eu falei com vocês, lá naqueles pontos altos lá do início. E vou fazer um ponto baixo alongado, né? Uma puxadinha aqui. Você vê o efeito das duas correntinhas. E ficou assim, né? E vou aqui nas três correntinhas de início. E vou prender na terceira com um ponto baixo. Vou encaminhar nos três primeiros pontos com um ponto baixíssimo. que eu gosto, porque fica melhor pra mim arrematar. Caminhei aqui. Vou cortar o meu fio. E essa parte aqui já tá... Eu puxo o fio, o pouquinho aqui por trás. Pegar na argolinha e levar este fio aqui pra trás. Aqui, deixa eu dar uma escondidinha aqui. Opa, não pegou o fio direito. Agora, deixa eu ver se eu pego aqui. Vou cortar novamente esse excesso aqui, né? Pra não ficar atrapalhando. Gente, agora nós vamos fazer o corpinho da nossa borboleta, né? Deixa eu fazer aqui o formato aqui pra vocês verem. O formato dela. Nossa, ficou bonita a amarela mesmo, hein? Olha, gente. Que grossinho. Agora, vou fazer o corpinho aqui com vocês, tá? Eu vou utilizar o fio amarelo ainda. Vou dar uma laçadinha aqui e... Meu primeiro nozinho pra me iniciar as correntinhas. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Vou fazer mais uma aqui e vou voltar... Na primeira correntinha e fazer um ponto baixo. Na segunda correntinha e fazer um ponto baixo. De cada correntinha de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Desculpa a maneira que acaba tampando, gente. É o costume que eu tenho que segurar na peça pra puxar o fio. Tá bom? Aí, formou. Nem fiz as unhas, gente. Desculpa, vou fazer ainda. Aqui, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laçar um fio duplo. Vou aqui nesse espacinho aqui do meu primeiro ponto. Vou fazer... Meu ponto alto, eu vou tirar duas. Vou tirar duas, mas eu não vou terminar, entendeu? Deixa eu ver de novo aqui. Vou laçar o fio duas vezes. Vou lá no mesmo buraquinho, puxar o fio. Vou tirar duas. Depois, eu tiro duas. E vou aí continuar os três aqui. Pra finalizar depois. Laçar o fio duas vezes. Vou lá no mesmo correntinha. Tiro dois. E tiro dois. Laço o fio duas vezes. Vou lá no mesmo espacinho. Tiro dois. E tiro dois. E eu fiquei total o quê? Com as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Com as correntinhas deu cinco. Agora, eu pego o fio. E puxo tudo de uma vez. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Que é pra pregar atrás, né? Deixa eu mentir aqui pra ver como é que vai ficando. Pra fazer a barriguinha aqui. Esse aqui eu escondo, tá, gente? Depois. Esse aqui vai prender aqui atrás. Eu vou subir mais umas correntinhas aqui pra dar certinho. Eu fiz, deixa eu ver quantas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer sete correntinhas, né? Aí, eu venho, gente. Aqui, onde que eu iniciei as... Que eu fiz aquelas, esses cinco correntinhas, cinco pontos altos duplo. Eu vou pegar e vou fazer... Dar uma puxada, um ponto baixo, né? Só pra dar uma prendida aqui. Que depois eu arrumo. E como eu prendi o fio aqui nesse espacinho, o que que eu vou fazer? Vou subir aqui, hein? Sete correntinhas pra fazer a outro ladinho da borboleta. A anteninha da borboleta, né? Eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E eu vou voltar. Vou fazer um ponto baixo em cada correntinha. Um ponto baixo em cada correntinha. Vou prender aqui. Um ponto baixíssimo. Eu vou, gente. Fazer o seguinte. Eu prendi aqui com um ponto baixíssimo, né? Eu vou pegar e vou puxar um pouquinho esse fio aqui do ponto baixíssimo que eu peguei. Eu tirei a minha agulha daqui, né, gente? Agora, eu vou pegar... Acessando e a minha agulha aqui dentro. Normalmente, eu vou pegar essa laçada e vou puxar pra trás, pessoal. Quando eu puxar aqui pra trás, gente... Vai ficar aqui e aqui nós vamos subir as correntinhas. Uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Deixa eu aceitar aqui... Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Você faz o tamanho que desejar. Eu vou fazer maiorzinho por dezesseis... Dezessete. Vou fazer aqui. E aqui eu vou cortar esse fio. Eu fiz as sete correntinhas. Vou cortar esse fio. Vou puxar aqui. Puxei. Aí, o que que eu faço, gente? Aqui, eu ainda pego um pedaço do fio. Mas o que? Vocês podem fazer uma cabecinha, um circulozinho e colocar aqui, ó. Fica show. Eu já fiz uma vez que eu dei pra presente. Aí, o que que eu faço? Eu pego aqui e vou dando as voltas. Igual eu fiz no... No outro que tem aqui. Eu vou dando as voltinhas. E aí, ó. Eu dei as voltinhas. Eu pego aqui e faço um nozinho. Mas eu vou pegar esse fio e colocar aqui por dentro. Acabar dando um nó muito aqui. E faço um nó. Depois, eu faço... Outro. E aqui, eu já corto esses fios. Eu reutilizo todos esses restinhos de fio, gente. Eu faço enchimento, tá? Nada desperdiçado. Eu corto. O avesso vai ficar assim, pessoal. O avesso. Aqui na frente, nossa borboletinha vai ficar assim. Eu gosto de fazer porque fica... Dá uma... Dá pra aquele espacinho que fica aqui, né? Aqui tem ainda... Pra pendurar. Que eu vou pegar. E vou colocar... As duas... Boletinha aqui. Coloquei essas duas bolinhas. Eu faço um nozinho aqui, gente. Pra dar uma... Segurada. Por isso, se você quiser maior... É... Pode fazer mais correntinha. Mas, dependendo da pérola ou o que for... Você não precisa dar muito nó. Eu vou dar só esse nozinho aqui. E aí, gente. Eu vou aqui... Eu vou pegar minha... Minha argolinha. Deixa eu ver, hein? E vou... Passar esse fio... Aqui dentro desse broquinho aqui. E aqui, eu vou dar outro nozinho. Se você quiser dar outro pra ficar mais forte. Mas, você, gente, pode encher de pérola, tá? Vai de gosto. No momento, eu tô sem pérola aqui também, né? As que eu tenho aqui, eu não queria usar. Porque eu tenho outro trabalho. Que eu pretendo usar elas. E aí, a nossa borboletinha. Deixa eu dar uma rodinha nela aqui. Aqui. Gente, tá nublada aqui. Por isso que tá meio assim. Esse é o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, tchau. Obrigado.